Olá, sou Ligia Calado, coordenadora pedagógica da Educação Infantil da Rede da Autoeducacional. Trabalhamos o cuidar e o educar, contribuindo efetivamente no desenvolvimento integral da criança, visando os aspectos físico, psicológico, emocional, intelectual e social. As crianças são estimuladas através de brincadeiras, intencionalmente planejadas e constantemente avaliadas. Nossa estrutura oferece salas amplas e climatizadas, área externa com minicidade e parquinho, incluindo casa na árvore, que as crianças amam. Oferecemos projetos como alimentação saudável, horta, educação ambiental, inglês diário para que as crianças desde cedo tenham contato com uma segunda língua, psicomotricidade, musicalização, balé e judô. Oferecemos também contraturno, com atividades diversas e ensino dirigido. Com o nosso contraturno, a criança não precisa levar nada para casa. Resolvemos tudo aqui na escola. Venha fazer parte dessa família, seja da Outro! Rebamocei people! Inscreva-se people! Tri체! I'm sorry! Terno! 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 Legenda Adriana Zanotto